Aí fechou Pega barro ali se tu... No barro ali se tu torcer bem pra esse lado Se jogar barro pra cima é melhor Fim pra cima calar Aí vai clicar no canal Fim pra cima na porta velha A gente pôde a montar pra cima A gente pôde a 140 Cotos a gente pôde a atração Vem pra que lindo que eu ia dar Não, 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 não Peguei o motor lá no meu... No meu bolso de draft Para meu ver Ela tá licença de ferido Luz Azinho está lá, mexendo para lá. Está lá, mexendo para lá, vamos lá. O que acontece? Outra porta, é a via. O que vai o truque de добрês? O que vai levar o truque de vida? E vai no truque de vida? Tchau, tchau. 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 Tchau.